Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português, nós vamos usar o caderno do futuro, tá? Então, nós vamos fazer as atividades agora nesse material aqui, tá bom pessoal? Então, vamos lá! Hoje nós vamos relembrar as famílias silábicas. Nós vamos começar relembrando a letrinha S. Então, aqui nós temos a letra S maiúscula e a letra S minúscula. Então, vamos relembrar essa família silábica da letrinha S. Vamos lá! Agora a professora vai mostrar alguns objetos que tem essa família silábica da letrinha S. Então, vamos lá! O primeiro objeto que nós vamos ver é com a sílaba S. Então, vamos ver se vocês sabem, ó! É um animalzinho que ele vive pulando. É o sapo! Sapo! Agora vamos para a próxima S. E. C. Né? Esse objeto, ele é usado para secar os cabelos. Ele é o secador. Próximo, pessoal! S. I. Si. Esse objeto, ele faz bastante barulho. É o sino. 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 Próximo, é o S. O. S. O. Então, pessoal, quando a gente, né, brinca bastante durante o dia, daí a tarde estuda bastante, daí chega a noite, a gente fica cansado e vai dormir. E nós estamos com sono. Sono. A última, então, S. U. Né? É algo que a gente, quando está com bastante sede, a gente bebe, né? E é bem gostoso, bem refrescante. É o suco. Então, vamos lá. Vamos relembrar, então, ó, o que a gente falou. Com S. A. Nós vimos o sapo. S. E. Nós vimos o secador. S. I. Nós vimos o sino. S. O. O sono. E S. U. O suco. Pessoal, agora, então, nós vamos relembrar a família silábica da letrinha T. Então, nós temos aqui a letrinha T maiúscula e a letrinha T minúscula. Então, vamos relembrar, ó. T. A. T. E. T. T. I. Ti. T. O. T. T. U. Tu. Agora, o prof vai mostrar alguns objetos que têm essa família silábica. Então, vamos lá. O primeiro, a sílaba T. Então, ele é usado, esse objeto, quando a gente chega em casa para limpar os pés, tá? É o tapete. Tapete. O próximo, pessoal, T. E. T. Esse objeto, ele é usado para cortar as coisas, ó. É a tesoura. Tesoura. O próximo, T. I. Ti. Esse objeto, ele é usado no cabelo, ó. É a tiara. Tiara. O próximo, T. O. Então, esse, ele é um alimento e ele deixa os molhos bem vermelhinhos. É o tomate. E o último, T. U. Então, esse, ele é um pássaro bem lindo. É o tucano. Então, pessoal, vamos lá. Vamos relembrar, então, essa família silábica, ó. T. A. T. A. Tapete. T. E. Tesoura. T. I. Tiara. T. O. Tomate. T. U. Tucano. Agora, nós vamos relembrar a família silábica da letrinha V. Então, eu tenho aqui a letra V maiúscula e a letra V minúscula. Então, vamos relembrar essa família silábica. Então, vamos lá, ó. V. A. V. V. E. V. V. I. V. V. O. V. 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 Então, vamos ver alguns objetos com essa família silábica da letrinha V. Então, vamos lá. Primeiro, com a sílaba V. Então, a objeto é a Vassoura. 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 Próximo, a sílaba V. 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 Então, o objeto é a Véla. Véla. O próximo, o objeto que nós vamos ver é a Viola. 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 O próximo, com a sílaba Vô. Os nomes dos pais, dos nossos pais é Vô e Vó. Vô e Vó. A próxima sílaba é o Vô. O que nós vamos ver é o Vucão. Vô e Vô e Vô. Vô e Vô. Vô e Vô. Vô e Vô e Vô. Então, vamos lá. Vô e Vô e Vô, nós vimos o Vucão. Agora, nós vamos fazer as atividades do Caderno do Futuro, tá? Então, vocês vão fazer atividades na página 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, tá bom? Então, bons estudos, pessoal, e até mais!